Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí resolver mais uma questão do Enem. Acompanhe a leitura. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga e quase 800 mil quilômetros de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetros quadrados é de... Pessoal, esta questão aqui é bem tranquila, é só calcular o que? A densidade demográfica. Mas professor, o que era mesmo a densidade demográfica? É só você pegar o número total de habitantes e dividir pela área dessa região. É só isso, a densidade é igual ao número de habitantes dividido pela área da região. Nossa professor, que pena que eu não lembrei na hora da prova. A questão te deu uma dica. Ela te deu a fórmula e você talvez não tenha reparado. Olha só, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado. Habitantes por quilômetros quadrados. O que é quilômetros quadrados? É área. E que pôr significa em matemática? Divisão. Na verdade, aqui ele está te dando a unidade da densidade demográfica, que é habitantes por quilômetro quadrado. Mas pela unidade, já dá para a gente identificar a fórmula, que nada mais é do que o número de habitantes dividido pela área. E o que a gente faz? É só substituir os valores. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região. Então, vou colocar aqui 20 milhões. Dividido pela área, que é de 800 mil quilômetros quadrados. Então, vou colocar aqui 800 mil quilômetros quadrados. O que eu faço? Vou simplificar. Pessoal, se você tem dificuldade com simplificação, dá um pulo lá no cálculo de mais, que eu te ensino a fazer direitinho lá, ok? Na parte de dicas. Muito bem. Quanto que ficou isso aqui? 200 dividido por 8. Posso simplificar por 2 em cima e embaixo? Posso. 200 dividido por 2 é igual a 100. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Posso dividir direto? 100 dividido por 4, que é igual a 25. Posso. Posso simplificar até chegar no 25? Pode. Não tem problema nenhum, ok? Alternativa correta é a letra B. Um grande abraço. Um grande abraço.